Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Oliveira, eu sou corretor de imóveis e hoje eu estou aqui no bairro de Piedade para convidar você a conhecer junto comigo o edifício Castelo de Romanelli. São apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte e 3 banheiros com até 65 metros quadrados de área útil. Aqui nós temos opções com uma ou duas vagas de garagem, além de tudo que eu falei, o Castelo de Romanelli possui uma infraestrutura de lazer completa, com piscina, churrasqueira, sauna, playground, entre outros itens, sem falar que tem uma excelente localização. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do que vai ver. Acompanhe a partir de agora, um forte abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!